Bloquear, mas antes de bloquear eu vou te deixar ouvir. Tu não podes chegar a alguém e dizer, olha, faz filho, tu não sabes, não é o meu caso, né, mas pronto, tu não sabes se a pessoa tem ou não condições físicas de ter filho. Filho é uma decisão muito séria, que tu fazes quando tu quiseres, quando tu tiveres condições financeiras de fazer. Não sei se tu sabes, mas hoje tu podes escolher, sabias? Tu podes fazer as tuas consultas e escolher quando ter o bebê, tu não precisas. Tu não precisas fazer filho por causa de cobrança, por causa dos outros, fazes quando tu sentires que o teu corpo está preparado, que tu queres fazer. Ou algumas tuas fazem sem querer, outras usam o método anticonceptional e depois deixam de usar, preparam o corpo, aliás preparam o corpo, deixam de usar e têm filhos. Então, acho muito feio uma mulher entrar num direto e dizer à outra, vai fazer filho, pá. Isso prova, mostra o que tu tens por dentro.